O secretário de saúde Luiz Fábio Marquioro veio a público nesta terça-feira anunciar que pediu a exoneração do cargo. Ele estava à frente da pasta há cerca de quatro anos. Após os supostos pagamentos de cirurgias em duplicidade vir à tona na última semana, ele resolveu deixar a secretaria. Tínhamos, porque já extinguimos, foi o primeiro ato que eu tive aqui como secretário, para extinguir o setor de acompanhamentos jurídicos aqui da Secretaria de Saúde. Portanto, nós descobrimos que uma servidora, no mínimo, no mínimo uma servidora, estava junto com uma empresa, que na verdade não é bem uma empresa, é uma pessoa, a empresa, um CNPJ de uma pessoa, estavam burlando as decisões judiciais, usando o nome do promotor de justiça, usando o nome do defensor público, usando o nome dos juízes que davam as decisões, para fazer a falcatrua. Falcatrua essa, eu vou repetir, descoberta por mim, descoberta por nós, que tem nome, endereço e valor. Não tem mais nenhuma suspeita. Porém, eu fiz questão de levar até o Ministério Público, até o GAECO, onde nós fizemos a denúncia. No desenrolar dessa apuração, eu percebi que o ambiente da Secretaria de Saúde já estava sendo prejudicado, porque servidores aqui, honestos, trabalhadores e que cumprem o seu papel, com muita dedicação, estão sendo taxados de corruptos. Porque esta servidora, essa única servidora, ou no máximo dois servidores, fizeram essa ação aqui dentro. Para preservar o serviço público municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento ao cidadão e o respeito aos funcionários que aqui trabalham. O que eu quero pedir aqui é que todos tenham respeito para os funcionários que aqui trabalham. Eu pedi ontem para o prefeito Arilafim que eu pudesse, então, deixar a função, até que se esclareça tudo. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma mácula de que há alguma intervenção, algum tipo de contaminação da investigação. Eu lembro a vocês, que já falei aqui em outra oportunidade, que eu entreguei a chave do escritório onde funcionava o setor jurídico na mão da promotora, na mão do GAE. Exoneração é sair de uma vez e assim eu estou fazendo. Vou acompanhar de perto, eu vou ter que gastar com advogado a partir de agora, até porque saindo da prefeitura a minha vida se torna uma vida pessoal, então eu vou acompanhar e espero que o prefeito, quem vier para cá, me dê direito de acompanhar todo o andamento do processo. Estarei acompanhando junto ao Ministério Público, junto a todos os setores de investigação. O que nós queremos é a transparência, porque meu nome nunca foi atrelado à corrupção aqui em Sorriso. Durante a coletiva, Luiz Fábio conta como os envolvidos agiam para adulterar as notas fiscais e sobre os supostos servidores e empresas envolvidas no esquema, Luiz Fábio fala que já estão identificados. Eu não vou dizer nomes, porque eu posso aqui incorrer em algum tipo de crime, mas já estão conhecidos a servidora, a servidora que trabalhava no setor jurídico aqui da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa, que é uma empresa de Cuiabá, que fornecia apenas notas. Ela não fazia o serviço. Pelo que nós conseguimos constatar até agora, ela fornecia apenas notas fiscais. Um crime, entre aspas, comum de licitações, etc. e tal, mas que nós não tínhamos notícia de que alguém teria a audácia de usar um processo judicial com assinatura do juiz, com assinatura do promotor, com assinatura do defensor, para poder colocar uma nota fiscal no meio. Ou seja, como nós temos muitos processos, são muita gente que não é atendida pelo Estado, que não consegue fazer a cirurgia no hospital regional ou em Cuiabá, os juízes têm que trabalhar muito. Vêm muitos processos. Entre esse monte de processos, eles colocavam no meio uma nota falsa, uma nota duplicada de processos que já tinham sido feitos e pagos novamente. Recursos da conta do governo do Estado passava para o município. Para o município, então, pagar o prestador que fez a cirurgia, nesse meio termo havia ali o esquema. Ou seja, trocava a nota e, por exemplo, uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de R$ 80 mil, por exemplo, cirurgia de quadril. O juiz mandava bloquear a conta do Estado, mandava os R$ 80 mil para o Fundo Municipal de Saúde, para a Prefeitura, e essa servidora trabalhava no repasse desses R$ 80 mil para o prestador. Nesse monte de processos, ela colocava duplicado. Ou seja, eu errei. Eu não vi que tinha o mesmo nome duas, três vezes, porque elas tinham cuidado. Elas, porque são duas mulheres aí, uma a trambiqueira, a outra dona da empresa, elas tinham cuidado de a cada quatro meses colocar o processo. A primeira que nós conseguimos constatar, são sete pacientes que aconteceu isso, sete pacientes, até agora que nós constatamos, sete pacientes. Nós pegamos a primeira em novembro de 2019. Então, enquanto nós estávamos preocupados com a pandemia, vocês, inclusive, e eu tentava aqui, junto com a nossa equipe, dar o melhor para a pandemia, vocês lembram que só nas UTIs da UPA nós investimos 5 milhões de reais. Só nas UTIs, fora o restante. Nós não temos um desvio de um esparadrapo, um litro de oxigênio, etc e tal. Porque nós cuidamos. Enquanto isso, usaram da nossa fragilidade com questões judiciais. Eu não tenho ainda um número exato, está sendo contabilizado. Ele passa de um milhão de reais, mas pode ser mais ou pode ser menos. Porque nós estamos verificando as notas que foram pagas em duplicidade e aqueles também nós temos que levar em consideração que nós temos procedimentos que foram feitos. Primeira coisa, nós fechamos o departamento. A chave está na mão da promotora de justiça. Foi o que eu fiz pessoalmente. Segundo, elas foram demitidas porque o departamento não existindo, eles não têm o que fazer aqui. Então, os três servidores foram afastados e demitidos do seu cargo. A empresa em questão, ela chegou de tão organizada que era que em 2019, ela foi criada, em 2018, ela começou a emitir nota e agora no ano passado ela criou a mesma proprietária, a mesma salafrária. Ela pegou um novo CNPJ de uma nova empresa com o mesmo CNAE para então trocar de nome. Rapaz, foi coisa de gente graúda, gente que entendia do que estava fazendo. Na minha humilde opinião, eu imagino que é uma empresa que aliciou um servidor aqui, a servidora aqui da Secretaria de Saúde que gostou das benesses do dinheiro público, da usurpação do que não é dela e acabou entrando no esquema. Eu acho que essa empresa, ela fica oferecendo isso em outros locais. Eu imagino que não seja só em Sorriso. É só você procurar o CNPJ da empresa, você vê condenações, inclusive em operações da Polícia Federal contra a Corrupção em Cuiabá. Ela está cheia de fama na rede social ou no Google, no caso, mas infelizmente entrou num flanco nosso que estava aberto e conseguiu emplacar aí até nós descobrirem. Questionado sobre o porquê de não terem fiscalizações mais rígidas durante os processos com liminares, ele disse que até então não existia, mas que agora precisa ser implementada no município de Sorriso. Na verdade, ela não tem uma fiscalização regular, porque, como eu disse, é fora do ambiente do sistema da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde não tem departamento jurídico. Nossa procuradoria jurídica do município, ela existe com seus advogados. O que a gente tem, nós aqui recebemos a liminar, o juiz geralmente pede para arrumar três orçamentos, que na verdade é uma assessoria para o Ministério Público e para a Defensoria, e com esses três orçamentos o juiz manda fazer no menor orçamento. Então não tem uma fiscalização em cima, algo que precisa ser implementado. Mas de imediato, já conversei com os juízes, promotores, nós, antes de eu sair, eu já deixei a determinação, talvez quem venha depois de mim aqui, tentem voltar a ser como era. Mas agora o juiz já está mandando o recurso, em vez de mandar para o município, manda direto para o prestador que fez a cirurgia. Ainda de acordo com Luiz Fábio, pacientes que têm cirurgias marcadas não serão prejudicados. E que agora, a Secretaria de Saúde ficará a cargo do atual secretário de Administração, Estevam Calvo. A Secretaria de Saúde é um novo exemplo. A Secretaria de Saúde é um novo tempo.